Saudade de beijar você toda e fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de loja Soria Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu corninho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu corninho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada Senta danada Eu tô com saudade Eu tô com saudade De beijar você toda e fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de loja Soria Conheço de loja Soria Mas eu não me importo em dizer Então senta danada Então senta danada O meu corninho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada Então senta danada Sentada danada Eu tô com saudade Eu tô com saudade Obrigado.